E eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de ver mais E espero que eu comecei a ouvir E eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já tô ficando louco E aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Vai entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o meu fora Chego aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô gravando o seu áudio enviado com sucesso Eu tô gravando o seu áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando o seu áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Vai entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o meu fora Chego aí minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô gravando o seu áudio pra dizer que não dá mais Eu tô gravando o seu áudio pra dizer que não dá mais A bagunça e lima Você vai ver Eu tô falando sério Rádio enviado com sucesso